Hoje eu passei pra mal de Deus com esse grupo animado do Piauí Agora é a galera que ficou lá na frente Agora é a animação da galera que tá aqui embaixo Vai chegar na cabine pra filmar as motoras, olha as motoras aí ó Valeu Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz que foi um dia infeliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Pôs-se um shot da alegria Vê se acaso jantar Vê se acaso jantar Vê se acaso jantar Tchau, tchau.